E após vários encontros, ele decidiu que não havia necessidade de troca de lar, ou seja, concluiu que é bom para a criança permanecer onde está. No Rio Grande do Sul, a justiça vai ter que decidir de forma expressa se o prazo de arquivamento de programas de radiodifusão é regido pela lei de imprensa ou pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Representantes do Diretório Municipal do PDT de Pelotas, no Rio Grande do Sul, alegaram ter sofrido ofensas e injúrias em um programa de rádio da cidade e queriam as gravações nas quais foram citados. Para conseguir os arquivos, eles ingressaram com a ação de exibição de documentos. A rádio argumentou que a ação de exibição teria perdido objeto, já que o Código Brasileiro de Telecomunicações exige a manutenção das gravações por apenas 30 dias. E a citação chegou quatro dias depois desse prazo. Além disso, a emissora destacou que a lei de imprensa já havia sido julgada pelo STF como não recepcionada pela Constituição de 88. A apelação e os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso especial ao STJ, a rádio alegou omissão do Tribunal de Justiça em apreciar as questões levantadas na apelação. O ministro Sidney Benetti entendeu que o TJ está efetivamente obrigado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei de imprensa e a incidência do Código Brasileiro de Telecomunicações sobre os fatos, já que essa definição poderia determinar o resultado do julgamento. Em Brasília, a justiça de hoje para setembro, o julgamento de cinco policiais militares acusados de matar um homem a chutes. O motivo é que o plenário onde aconteceria o júri será usado amanhã para outro julgamento já agendado. Como o número de testemunhas é grande, não daria...